Salve progressistas, eu sou o Clayson. Hoje nós tivemos a manifestação de caminhoneiros lá em São Paulo, fora Dória. Abre São Paulo agora, imediatamente. Tivemos também manifestações em todo o Brasil. Já não é de hoje também, né? Muitos estados, muitos municípios, ao adotarem as medidas de isolamento, de lockdown, sempre há um grupo de manifestantes, sempre há pessoas que saem para fazer as manifestações contra o lockdown, contra o isolamento. E a gente vê que realmente existem dois problemas nessa pandemia. O primeiro é o óbvio, o problema do vírus. O segundo é a política. É a forma mais escrota e imbecil de se fazer política. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, só que antes, sempre pedindo para você dar o joinha aqui no vídeo, lembrando a você que esse joinha é importante. Dê o seu like, que isso ajuda o nosso canal. Também se inscreva, nós precisamos da sua inscrição, porque estamos com a nossa meta de atingir os 200 mil inscritos aqui em 2021. Com a sua inscrição, a gente vai chegar lá, com certeza. Ative o sininho, seja membro do canal. A disputa política do Bolsonaro com o Dória, ela toma algumas proporções que eu considero maléficas, porque a gente acaba vendo uma disputa em cima de pessoas que acabam morrendo. Então nós temos muitas pessoas que estão indo a óbito no meio dessa história toda, e nós temos dois candidatos, vamos colocar assim, à presidência em 2022. Então fica aquela coisa de uma disputa eleitoral, fora de um momento eleitoral, e ao mesmo tempo uma disputa política, quando o assunto não deveria nem passar perto disso aí. O assunto não deveria nem ser tocado a questão política no meio de uma pandemia, porque o que interessa realmente, o assunto principal, é salvar vidas o mais rápido possível, o mais urgente possível. O problema é que, especialmente o Bolsonaro, ele acabou tomando essas questões ligadas à pandemia como questões políticas, e acabou defendendo isso numa dicotomia que, na verdade, nem deveria existir, não há uma contraposição entre vidas e economia. Isso já ficou bem claro já há muito tempo. Muito pelo contrário, você pode tomar medidas restritivas na pandemia para ajudar a economia. A gente só precisa seguir exemplos de quem deu certo. Se a gente for ver, por exemplo, na Nova Zelândia, na Austrália, países que hoje estão... A Nova Zelândia hoje funciona normalmente, ninguém nem usa máscara, as coisas nem são tão complicadas por lá. Por quê? Porque eles fizeram aquilo que tem que ser feito. Assim que chegou o vírus lá, eles fizeram o isolamento total, mas aí é lockdown mesmo. Fechou tudo. Fechou... A China também fez a mesma coisa lá em Wuhan. Fechou supermercado, farmácia, só atendimento em urgência, urgentíssima. Mesmo assim, levando até a casa das pessoas, ninguém, absolutamente zero pessoas circulando na rua. Então, é lockdown total. Ficaram fechados. Quanto tempo? 20 dias, 15 dias, não precisa mais do que isso. E depois, na hora de abrir novamente, das pessoas voltarem à circulação, eles começaram a fazer o chamado teste em massa. Testou a pessoa. Está com o coronavírus? Meu amigo, você vai ser isolado. É pra cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Não está com o coronavírus? Fez o teste? Tá tudo ok? Cara, maravilha. Vai viver a sua vida. Faça, logicamente, as questões de higiene e tudo mais. De preferência, use máscara, álcool em gel, tudo certinho. E tá tudo ok. Teste em massa. Então, lockdown total mesmo. Coisa que nunca aconteceu no Brasil. Lockdown mesmo, total. Depois disso, teste em massa. Aqui no Brasil, o que a gente viu foi exatamente o contrário. Nós nunca tivemos lockdown. Nós nunca tivemos isolamento total. E a gente nunca teve teste em massa. Na verdade, a gente pouco teve testagem aqui no Brasil. É muito complicado você ter acesso a testes aqui. Pra piorar, nós temos que jogar fora. Nós perdemos testes aqui no Brasil. Os testes ficaram guardados em um depósito. A gente pagou pra que eles ficassem guardados lá. Pra que depois tivesse que jogar fora, fazer doação. Porque eles perderam a validade. Então, a gente não teve uma ação objetiva aqui na pandemia. O que ocorre quando você tem condições de fazer o trabalho certo? Você volta mais cedo. Você volta, retoma a economia. Você não tem os gastos que são absurdos com relação à UTI. Os gastos para um paciente internado na UTI são altíssimos. E, ao mesmo tempo, você pode cuidar das pessoas, cuidar da vida das pessoas. É tudo muito melhor. O lockdown é muito melhor quando ele é feito de forma inteligente. E aí a gente precisa colocar aqui que tem que ser feito acompanhado de uma série de ações. E quando ele é mais longo, quando ele é mais extenso, tem que haver um acompanhamento, inclusive, econômico para as pessoas que são diretamente afetadas. Então, a gente viu, inclusive, nos próprios Estados Unidos, na Europa, o ajudo ao pequeno e médio empresário. A gente viu ajuda ao trabalhador, aquele que não pode trabalhar, ele tem uma ajuda pra isso. Estados Unidos, salvo engano, 3 mil dólares para as pessoas que não podem trabalhar recebem essa ajuda. Para que possam continuar vivendo, para que possam continuar tendo a sua vida. Então, a grande verdade é o que foi pregado aqui no Brasil, foi uma mentira. Uma enorme mentira. As pessoas estão acreditando em algo que é anticientífico. Olha, tem uma comunidade no Instagram que ela é feita exclusivamente para divulgar notícias falsas a respeito de vacina, contra as vacinas, contra o uso de máscaras, contra as medidas de isolamento, com um monte de fake news, de memes, imbecis. As pessoas entram lá e tem muito seguidor, muito mais do que deveria. As pessoas entram, espalham aquelas informações nos grupos de WhatsApp e as pessoas acabam acreditando no que há de pior, no que há de mais asqueroso, mais nojento, que são as mentiras que fazem... Aliás, assassino, porque são mentiras que fazem as pessoas morrerem. Muitas pessoas morreram nessa pandemia, desses dos mais de 260 mil, nós temos pessoas que morreram porque acreditaram em mentiras. Acreditaram que não tem nenhum problema o coronavírus e as pessoas não entendem o que pode acontecer. A gente viu lá em Manaus. A gente viu no final do ano passado uma série de bolsonaristas, inclusive aqueles mais, digamos assim, mais vistosos, né? Carla Zambelli, Bia Kicis, todo mundo comemorando quando eles abriram lá, né? Não se renderam à ciência, né? As evidências abriram o lockdown, todo mundo comemorando. O que aconteceu em Manaus? A coisa foi tão complicada que gerou uma nova variante do coronavírus, ainda mais grave, mais contagiosa, que acaba vitimando pessoas mais novas. Então a gente percebe que não faz sentido você simplesmente jogar as pessoas na pandemia. Então a cobrança que nós deveríamos ter aqui não é com relação a quem está num desespero, num gargalo sem fim, tentando fazer medidas que, na verdade, são emergentes e que não tem muito o que fazer mediante tudo isso. As pessoas estão se revoltando contra o Dória, quando, na verdade, o Dória está fazendo algo que, se fosse o Bolsonaro no lugar dele, a catástrofe seria infinitamente maior. A grande verdade é essa. Então não cabe aqui simplesmente falar ah, mas o Dória é isso e aquilo. Eu também não defendo o Dória. Acho um erro ele politizar também essas questões. Ficou uma briga lá pra tentar pressionar o próprio Bolsonaro. Tudo desnecessário. Mas ele está fazendo aquilo que é o certo, que se deva esperar de alguém que tenha alguma consciência. Então, do ponto de vista da função dele, ele está sendo um estadista. Coisa que o Bolsonaro não está sendo. Então, infelizmente, nós temos uma ação aqui no Brasil pior do que a pandemia, que é esta besteira política que se criou em cima por conta de bolsonaristas que têm um pensamento imbecil, anti-científico e assassino. Bolsonaro, sim, está agindo como um genocida. Está provocando a morte de pessoas com as atitudes dele. E, incrivelmente, muitas pessoas parecem não entender e não se dar conta disso. É uma pena. Nós tivemos agora, recentemente, exemplo de agora, de dias atrás, o exemplo de Portugal. Eu vou até usar aqui um gráfico que foi compartilhado pelo Felipe Neto. Vou usar as anotações do Felipe aqui. Obrigado, Felipe, por colaborar aqui com o nosso canal. Está colaborando bem. Obrigado. Esse gráfico, ele mostra claramente como que as coisas funcionam quando você tem uma medida de lockdown. há uma queda brutal das mortes e dos casos graves. E é uma coisa óbvia. Eu vou colocar aqui para você uma série de estudos sérios, sérios e importantes, estudos científicos que defendem o lockdown, que defendem o isolamento. Estudos científicos sérios, tá? Não é essa brincadeira que você vê por aí de gente que acha. Não é o acha. É estudo desenvolvido por gente séria, para os cientistas que falam a respeito de lockdown. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para você acompanhar. E vou pedir para você não se render a essas mentiras. Não caia nessas lourotas de WhatsApp, de comunidades de Facebook, de Instagram, que só querem espalhar a mentira, a notícia falsa, e vão levar você, os seus familiares, à morte. Você precisa entender que esse é um caso de vida ou morte. E que neste caso aqui do Brasil é um caso de morte, exclusivamente. Porque nós estamos simplesmente batendo todos os recordes, inclusive mundiais, em relação às mortes aqui. Então não se deixe levar por mentiras. Entenda que o lockdown é importante. E cobre aquilo que precisa ser cobrado dos governantes. Nós precisamos de testes. Nós precisamos de acompanhamento econômico para aqueles que estão vulneráveis. Os trabalhadores que não podem trabalhar. Os pequenos e micro empresários que estão com as empresas fechadas. É aí que nós precisamos cobrar. Infelizmente, existem locais, os próprios restaurantes é um desses locais, onde a propagação do vírus é muito maior. Pessoas sentadas sem máscara. Então não tem como. Ali realmente há uma contaminação maior. Existem estudos científicos que mostram isso. Academias e restaurantes têm uma incidência maior da propagação do coronavírus. Mais fácil você se infectar. Então vamos nos agarrar na ciência. Vamos nos agarrar na verdade. É isso que importa. A gente se encontra numa próxima. Grande abraço. Não se esqueça. Se inscreva no canal. Dê o joinha no vídeo. Ajude o nosso canal a atingir os 200 mil inscritos nesse ano de 2021. E seja membro do canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho